Música Estamos aqui na frente da igreja de Vale Vêneto, onde acaba de se encerrar a missa de abertura do Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. O reitor Paulo Burman estava contemplando a missa, então vamos perguntar, gostou da missa? Professor, foi um bom evento artístico, cultural, o coral estava afinado? Um evento espetacular, né? Acho que desde a solenidade de abertura da Semana Cultural Italiana e do Festival Internacional de Inverno da Universidade, foi um evento que traduz toda a força desta comunidade com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria. Temos assim um bom presságio para a semana que se inicia hoje, quando teremos aqui o desfile de diversas personalidades da música, estudantes, professores que fazem deste ambiente o seu laboratório de aprendizagem, de pesquisa e de extensão. A universidade, com a participação neste evento há mais de 30 anos, cumpre um dos seus pilares, que é o pilar da extensão do ensino e da pesquisa. Nós estamos muito satisfeitos com o andamento deste evento, cumprimentamos aí a toda a nossa equipe, particularmente o Departamento de Música do Centro de Arce Letras, que está empenhado desde o princípio, desde o surgimento deste Festival de Inverno, com o apoio da Universidade, com o apoio da comunidade, com o apoio da Prefeitura de São João do Polês. Tá certo, muito obrigado, professor. Então é isso aí, continue ligado na TV Campus para mais coberturas do Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. E aqui dentro da igreja, a gente pode encontrar com o Guilherme. O Guilherme é contrabaixista da orquestra e está pensando em fazer vestibular para a música, vai fazer vestibular para a música na Universidade Federal de Santa Maria. Guilherme, para quem pensa em fazer música, para quem tem o sonho de ser um músico profissional no futuro, é importante aqui a participação do Festival de Inverno? Eu acho que é muito importante, porque a gente tem um contato muito grande com a música. A gente acorda às oito horas sem aula, tem recital meio-dia, tem recital à tardinha, o dia inteiro baseado na música. A gente tem contato com várias pessoas de outros lugares, tem uma troca de experiências muito boa. Então valeu a pena carregar esse trambolhão até a igreja para participar da missa? Valeu, sempre vale. Tá certo, obrigado Guilherme. E fique aí ligado no canal 15 para mais informações sobre o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. A prefeita Valcerina Gassen está aqui do meu lado. Estava ali atrás conversando com o pessoal, já contando que essa semana teve que receber um pessoal da China. E hoje o Festival de Inverno, um pessoal italiano aqui circulando. Prefeita, como é que é essa preparação para lidar com, afinal, o São João do Poloês não é um município pequeno, mas é um município que recebe gente de todos os lugares do mundo. Como é que é a preparação para receber esse pessoal? Olha, na verdade é uma mistura de públicos, mas é uma mistura gostosa, porque todos vêm à procura de cultura, de conhecimento, tanto aqui em Vale Vêneto, com o aprendizado da música e da gastronomia, também aprender um pouquinho da nossa gastronomia, mas vem também para a parte científica, que é a questão da paleontologia. Então, eu acho que é importante tudo isso que nós temos aqui, e nós preparamos de um ano para o outro. Temos um grande grupo da comunidade, a comunidade toda envolvida, isso que faz o diferencial. E nos facilita uma série de atendimentos, organização de eventos, em função de que o grupo não é grande, mas é um grupo envolvido, né? Que assume as questões comunitárias e a gente leva em parceria adiante tudo isso. Tem um espectador agora, olhando para o canal 15 da NET, para a TV Campus, e ele está em dúvida se ele vem para a São João do Poloês. Convença o nosso espectador. Bom, deve vir, porque aqui, especialmente essa semana, no distrito de Vale Vêneto, que é o nosso segundo distrito do município de São João do Poloês, deve vir, nós teremos a feira de produtos coloniais, a música às 19 horas, diariamente, os recitais com músicos da maior naipe, como nós dizemos comumente, e uma gastronomia farta no Salão Paroquial. Tá certo, muito obrigado por apresentar você na boa propaganda, hein? E fique de olho no canal 15 da NET para mais informações sobre o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Tá sentindo o cheirinho daí da sua casa, espectador da TV Campus? É porque a gente está aqui nas cozinhas do 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje teve risoto, teve galeto, teve pão, teve churrasco. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para o Gilvan, meu câmera, mostrar aqui. Olha o tamanho dos buracos em que ficavam os panelões de risoto. Só para vocês verem a fartura. Para carregar cada padelão desses, usavam um guindastizinho desses aqui. Para vocês verem que aqui na cultura italiana se come bem. Do meu lado está o seu Orestes, o seu Orestes cuidou da carne. Aqui é aquela parte que não pode faltar no jantar italiano, o churrasco. Seu Orestes, quantos pedaços de carne, quantos quilos de carne foram usados aqui para este almoço? Olha, esse almoço aqui foi em torno de 500 quilos de carne de gado, mas isso ela foi desossada tudo, prontinha. E 400 quilos de galeto, que foi servido para esse almoço hoje do meio-dia. Se o Orestes, você é morador aqui de Vale Vêneto, né? Então, como é que você se sente fazendo parte dessa construção da cultura italiana, desse festival que recebe pessoas de vários lugares do mundo, para degustar comida italiana, mas também a cultura italiana, boa música aqui em Vale Vêneto? Olha, isso você tem que ter uma participação assim, da pessoa gostar do que tem que ser feito, né? Com as culinárias, tudo, para ser tudo bem preparado, para que ninguém saia daqui insatisfeito com as belezas que tem tudo aqui, e não mais a gastronomia que nós temos aqui. Muito obrigado, Sr. Orestes. Se quiser saber mais sobre o 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, fique atento aqui na TV Campus, canal 15 da NET. E eu estou no meio desse pessoal bonito para divulgar o 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e o 30º Festival Cultural Italiano, dois eventos que acontecem concomitantemente. Todos eles ocorrem aqui em Vale Vêneto, distrito de São João do Polesni, que é bem pertinho de Santa Maria. Vimos no primeiro dia, fizemos algumas imagens, algumas reportagens, mas vale a pena divulgar também o que vai acontecer nos próximos dias, não é mesmo? Na segunda-feira, dia 27, vai ter Noite do Bife à Milanesa com o show de Ricardo Barros e Banda. No dia 28, terça-feira, o disputado Bife à Milanesa continua com a apresentação de Os Quatro Ventos e Nenito Sarturi. Na quarta-feira, Última Noite do Bife à Milanesa com o show de Edemir Giacomelli. Na quinta-feira, Noite do Porco com o show de Miro Saldanha. Na sexta, Noite das Massas com o show de Inês Rizardo. No sábado, é o Jantar da Nona, que inclui sopa de agnolini, galeto e carne de porco, com a apresentação dos colonos. E no domingo, vamos ter a tradicional risoto com galeto, churrasco, encontro dos corais, candeiros do vale, banda do imigrante e lá em Santa Maria, o concerto de encerramento do Festival de Inverno, que acontece na Praça Saldanha Marinho. O pessoal está imperdível, boa comida, boa música, muita cultura italiana aqui na nossa região central. Estamos aqui nos lados da igreja de Vale Vêneto, onde está acontecendo o curso de formação continuada do Festival de Inverno da UFSM. As alunas são as professoras do IP Amarelo, da Escola de Educação Infantil IP Amarelo, que estão aprendendo um pouco mais sobre formação continuada em música. A Vanessa Weber é uma das pessoas que está ministrando o curso. Vamos perguntar, Vanessa, o que é formação continuada? Então, todas essas professoras já tiveram educação musical na formação inicial, que é a formação na graduação. Então, tem duas disciplinas de educação musical no curso e aqui seria uma oficina, um curso para elas aprofundarem esses conhecimentos. Então, a gente trabalhar de forma um pouquinho mais aprofundada ou outras coisas. Então, esse é o aprofundamento do conhecimento que iniciou na formação inicial. E que tipo de atividades elas estão realizando aqui dentro? A gente planejou para as professoras hoje um passeio musical pelo vale, para elas conhecerem toda essa parte musical que está acontecendo. Atividades de apreciação musical, que é o ouvir atento e de canto. Então, de forma geral, é passear pelo vale, ouvir os sons do vale, cantar e essa parte de apreciação musical. Que legal. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Então, é isso aí. Fique acompanhando no canal 15 mais informações sobre o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Música Música Na Casa dos Palotinos, o 30º Festival de Inverno da UFSM instalou a sua sala de recitais. Neste espaço, alunos e professores podem praticar o que vem sendo aprendido nas oficinas. Vamos voltar para o professor Marcos Corrêa, um dos organizadores do festival. Qual é a importância desses recitais para o festival? Fundamentais. E esse festival é interessante que além dos recitais dos professores, todos os professores que estão aqui ministrando disciplinas, masterclasses, tocam todas as noites. Normalmente três professores diferentes tocam em cada noite. Então alguém vem assistir um concerto, na verdade está assistindo três concertos. Então às vezes na mesma noite você tem o violão, na mesma noite você tem um de piano e na mesma noite você tem um de violino. Isso é bastante interessante para quem assiste. E ao mesmo tempo o concerto dos alunos que sempre revela muita gente interessante, como a gente acabou de ver agora. Quer dizer, gente tocando viola, cantores, ali os saxofonistas, o clarone. Quer dizer, e são surpresas muito interessantes porque são pessoas de diferentes estados, diferentes lugares. Cada um vem, é orientado por diferentes professores. E faz o que fizeram aqui hoje, né? Geralmente muitas surpresas interessantes ocorrem nesses recitais dos alunos, que é sempre ao meio-dia, não é? Como é que é o processo para escolher que alunos vão tocar aqui no recital? Isso depende um pouquinho de cada professor. Quer dizer, como os alunos estão fazendo aulas, sendo orientados por esses professores. Quer dizer, há que se ter a disposição, predisposição e interesse do aluno em querer estar no palco. E ao mesmo tempo o professor dá o aval, orienta e diz, bom, agora você pode ir lá e fazer a sua parte. Estou gostando muito, eu acho que a gente aprende muito, porque a gente tem muitos masterclass, então a gente acaba vendo os nossos colegas cantando e o professor vai corrigindo a gente à medida que a gente vai cantando. E a gente vai aprendendo bastante, olhando o outro a gente aprende muito, então é muito legal. E o lugar também é muito bonito e está bem bacana. Tu se apresentou hoje aqui para o festival, né? Como é que é essa experiência de se apresentar? Ah, a gente fica nervoso, né? Professora, é normal. Mas é um nervosismo bom, eu acho que todo artista tem que estar no palco, é a casa dele, é a nossa casa. Mas ao mesmo tempo a gente fica nervoso, porque a gente quer fazer tudo certinho, às vezes não sai como a gente queria, mas o que interessa é colocar a obra do compositor em primeiro lugar e representar isso muito bem. Tá certo, muito obrigado, Nina, muito obrigado, professor Marcos. Então se quiser saber mais sobre o Festival de Inverno, o 30º Festival de Inverno na Universidade Federal de Santa Maria, acompanhe aqui na TV Campus, canal 15 da NET. Interrompemos aqui a oficina de canto do 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria para falar com o professor Luiz Mols, que estava dando aqui a oficina. O professor Luiz é filho da Ana Maria, que foi a primeira professora de canto da Universidade Federal de Santa Maria, além de ter se formado no FSM, hoje mora na Alemanha, mas se formou aqui no FSM. Então vamos perguntar, professor, como é que é esse resgate aos laços, tanto acadêmicos quanto familiares, vindo dar uma oficina aqui no Festival de Inverno? Para mim é muito bacana, porque eu fui aluno já desse festival, acho que, não vou nem dizer quando, mas acho que foi uma das primeiras edições dele, lá por 87, 88, estive aqui como aluno, e há três anos atrás eles me chamaram pela primeira vez para dar aulas aqui com o professor. Para mim é muito bacana, porque tem a possibilidade de passar adiante para pessoas super talentosas e que têm vontade de trabalhar as coisas que eu aprendi na Alemanha e que estou aprendendo lá ainda. E a possibilidade de passar isso na tua terra ou perto da tua terra, como a gente falou, não é Santa Maria, é Polesne, mas é muito bacana e dá muito prazer. Apesar de ser um trabalho cansativo, dá muito prazer. A gente trabalha basicamente em cima de repertório, o pessoal traz as coisas que estão cantando com seus professores, alguns são formados já e estão saindo para mestrado, e o pessoal traz essas obras, áreas de ópera, canções, áreas de oratório, e a gente trabalha em cima disso com técnica, a gente trabalha em cima disso a nível de fraseio, a gente tenta melhorar um pouco o fraseio. Em uma semana não dá para se modificar muita coisa, os cantores, a maioria deles já estão com uma boa base, uma técnica formada e cantam bem, mas a gente sempre consegue ajudar um pouquinho com a experiência que a gente tem, com tudo que a gente adquiriu com tempo de gritaria. Muito obrigado, professor Luiz. Então, se quiser saber mais informações sobre o trigésimo Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, acompanhe na TV Campus, canal 15 da NET. E aqui na sala da oficina do Contrabaixo, a gente achou duas histórias bem legais para contar para vocês, espectadores da TV Campus. O professor Milton é um professor que participou desde a fundação do festival, então vamos perguntar para ele, professor, como é essa experiência de ter participado da fundação há 30 anos atrás, e hoje está vendo o festival evoluído, mudado, com muitos avanços, muitas diferenças, como é que é essa experiência na tua vida? Bom, realmente, este ano, por ser o número 30, foi um ano de muita reflexão e de observar como cresceu o Festival de Inverno nesses 30 anos. Realmente, eram apenas cinco oficinas, como eu te contei há 30 anos atrás, e foi criada com o sentido de dar essa chance também aos alunos, trazer professores de fora, esse foi o contato inicial da professora Severo, fez comigo há 30 anos atrás, e fazer com que esses professores ajudassem e estimulassem e ensinassem os alunos. Principalmente no início da Universidade Federal, em seguida se distribuiu para todo o Estado do Rio Grande do Sul, e agora já é um festival internacional que vem de todos os países do mundo, onde tem os alunos dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de todas as partes. Houve um crescimento muito grande de oficinas, um crescimento de espaço, de estrutura, apesar de que o Valimento parece muito pequenininho, foi um crescimento lento, mas firme, e isso que levou o Festival de Valimento a sobreviver por 30 anos, literalmente, abaixo de períodos econômicos difíceis do Brasil, períodos bons do Brasil. Muitos festivais vieram e se foram. O Valimento ficou e sempre cresceu lentamente para oferecer a uma oportunidade a mais alunos a possibilidade de aprimorar os seus estudos, de se aperfeiçoar, e esse objetivo de toda a estrutura que tem sido criada. Está certo, muito obrigado, professor. Outro caso que a gente tem aqui para contar para vocês é o da Anaim, que ela vem da Argentina. Então, vamos perguntar para a Anaim. Anaim, como é que está sendo a experiência de participar de um festival internacional aqui no Brasil? E, primeiro, é interessante, porque a língua é meio distinta, e primeiro tem que aprender a entender, mas depois é muito lindo, e mais as classes, poder compartilhar com os outros companheiros, companheiros, coisas do mesmo instrumento de outros, e poder intercambiar coisas também da cultura do Brasil. E, na verdade, estou muito contente. Muito obrigado, Anaim. Obrigado, professor Milton, de novo. E se você quiser saber mais informações sobre o 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, fique ligado na TV Campus, canal 15 da NET. E se você quiser saber mais informações sobre o 30º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria,